Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Português em decasílabos 36 Com este texto, entramos na terceira centúria. Já estamos na parte principal de nosso livro e apresentaremos 100 vídeos contendo cada um 10 quadras linguísticas sobre nosso belo idioma e uma quadra poética como fecho para tornar o estudo mais amém. As mil quadras da obra foram divididas em 10 centúrias ou grandes blocos contendo 100 quadras cada um. Vamos então ao tópico de hoje. Centúria 3 Tema dos versos poéticos, provérbios Letologia é incapacidade de lembrar o vocábulo apropriado no momento de real necessidade. Leptologia é estilo refinado. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? É do poeta Apóstrofe Sublime Apóstrofo, onde estás? Por que te escondes? Em minha alma, sinal que o A suprime. Enchacotar é o quê? Dar a primeira cozedura à louça antes de a vidrar e pintar. Coisa, porém, mais useira é encaixotar, em caixas colocar. Baixa fibrina no sangue é hipnose. Mas hipnose é o sono provocado. Brocardo é a cioma, melhor que se glose. Seda com áureo lavor é brocado. Inscrever como sócio é afiliar. Afeliar é misturar com fel. Dar a planta rebentos, afiliar. Hério, de bronze, mas herdeiro, heréu. Destorcer, desfazer a torcedura. Desvirtuar, correto, é distorcer. Pavês, escudo de ampla envergadura. Pavê é doce, para se comer. Dar, tomar por enfiteuse, aforar. Mas aforrar é revestir de forro. Hidravião, pousar na água é amarar. Já amarrar é atar o cachorro. Tutela é encargo de tutor. Titela, parte carnuda do peito da ave. Espenda é o lado, a lateral da cela. Espenda o caso, explique o bem, que é grave. Peitar é com dádiva, subornar. Ou é enfrentar peito a peito na raça. Peta é mentira. Mentir é petar. Agora é já. Na Grécia, ágora é praça. Não troque, zum, 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 por nhen, nhen, nhen. E seja bam, 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 nesta matéria. Bam, sabichão. Zum, boato que vai e vem. E nhen, é blá, blá, blá. Ou seja, léria. E nhen, é blá, 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 blá. E nhen, é blá, blá, blá.